O Pirula tem um canal no YouTube bombado que fala de tudo. Fala de política, fala de economia, de dinossauros e até de Patrícia Abravanel. Dá só uma olhadinha no papo aí. Grande Pirula! Grande, Rafinha. A oportunidade que eu tô te dando de fazer um vídeo com menos de 50 minutos. Cara, eu acho que você ainda não vai conseguir, mas tudo bem, a gente vai... Vamos ver. Você é um cara que começou a tua vontade de fazer vídeo, porque, com certeza, você é um cara que estuda os temas que você aborda, mas você é formado no quê? Eu sou biólogo e minha pós-graduação, meu mestrado, doutorado, foi em paleontologia. Crocodilos, especificamente. Crocodilos. Fósseis. Muito comum, é muito estudado, né? Primeiro jornalismo, medicina e crocodilos. Exato. Tenho um pouquinho de dinossauro também, trabalhei um pouquinho também. O que você sabe muito foda de dinossauros? O que você descobriu nesse tempo todo dos dinossauros que ninguém sabe? Ah, que ninguém sabe? Ah, pô, se que ninguém sabe, aí é complicado. Então não serviu muito. Não, não serve pra muita coisa, não. É, eu não sou muito útil, na verdade. Por que você se apegou aos dinossauros, especificamente? Na verdade, a culpa é do meu pai. Meu pai se arrepende até hoje. Quando eu era criança, ele me deu um álbum de figurinhas, Monstros da Pré-História. Ali estragou. Quem estava nesse álbum? Tinha o Temer? Não, tinha a Dercy, tinha a Hebe. Meu pai depois, ele falou assim, ah, isso não é coisa de criança, vai passar. Não passou, cara. O cara fez faculdade. Aí depois ele falou assim, ah, será que ele vai morrer de fome? E ele quase acertou, né? Quase acertou. O cientista no Brasil quase morreu de fome mesmo. Mas, enfim, eu consegui um bico no YouTube. Então, mas você era cientista, e você resolveu produzir conteúdo na internet exatamente para falar o quê? No começo era porque me dava muita raiva as pessoas falando merda sobre ciência. E aí eu falava assim, eu preciso fazer isso. Eu preciso destravasar porque me dá muita raiva. Aí eu vi que me fazia tão bem. Eu falava no vídeo. Mesmo que dez pessoas assistissem. Gente, eu saía tão melhor assim. Por quê? Pela repercussão? Não, porque... Ninguém queria ouvir meus desabafos. Aí eu falava assim, eu vou fazer isso daí em vídeo. E as pessoas começaram a ouvir. Aí eu falei, ah, que bom. Eu termino, é uma catarse. Mas como assim, pessoalmente as pessoas falavam, para, Pirula, eu não quero mais. Para, chega. É, tira a cerveja dele. É, vem isso. E a família. Ninguém te aguentava. Ninguém tinha saco. Mas é quando você botou para muita gente, falou, olha, tem gente que gosta de mim. Então, a tua vontade era tipo assim, não é todo mundo que me odeia, cara. Tem gente que tem saco para me ouvir por 20 minutos, meia hora, 40. Qual foi o vídeo que você fez que você fala, caramba, eu estou produzindo... Pode ser minha vida isso aqui. Foi principalmente o meu vídeo que eu falei sobre aquecimento global. Porque foi assim, também me deu muita raiva. Foi o cara lá que foi entrevistado no Jô Soares, principalmente da parte de biologia, mas muita coisa sobre aquecimento global. E ele estava dizendo que o aquecimento global não existia, era uma mentira. Eu nem cheguei nesse ponto no meu primeiro vídeo. Eu simplesmente falei, ah, eu sei que ele falou muita besteira sobre biologia e sobre uma série de coisas, se o aquecimento global é mentira ou não, não vem ao caso. E foi o vídeo mais negativado da história do meu canal, naquele momento. Aí eu fiquei com muita raiva daquilo. Porque eu falei, eu estou com muita raiva, porque esse mané está convencendo as pessoas. Aí eu fui conversar com os professores, inclusive com professores dele. Fui conversar com eles lá na USP, tal, conversei. Aí eu cheguei e falei assim, cara, quer saber, eu vou entrevistar todos esses caras. E aí eles me convenceram que efetivamente o aquecimento global está acontecendo e tal. E assim, fiz. E aí no fim das contas virou um documentário. Nem foi o vídeo mais visualizado do meu canal, mas foi um vídeo que as pessoas gostaram muito e pessoas bem relevantes. Tanto é que naquele ano eu ganhei o Short Awards de educação. Chegou prêmios, cara. Está vendo, cara? Você não poderia ganhar prêmios falando no boteco, como você falava antigamente? Não. Não, no máximo eu ganhava a saideira. Uma saideira. É, uma saideira. Provavelmente antes da saideira dos outros. A sua saideira é agora, vai embora. Fome daqui. Soube, né? Desaparece esse chato aí. Hoje o YouTube é o teu trampo? Principalmente. Principalmente. Porque, inclusive porque eu terminei o doutorado e estou no limbo também, né? Eu preciso... Eu vou fazer provavelmente um pós-doutorado. Em dinossauros? Nem crocodilo. Ah, temos uma evolução aí. Algo mais real. Algo mais real. Tem muito mais dinossauro por aí. Nos teus vídeos, Pirula, tem muito pouco recurso gráfico. É realmente você falando. Isso é uma opção? Ou realmente você fala, meu, eu não teria como me trampar editando coisa aqui? Não, na verdade, a edição que eu faço, que eu faço sozinho já é bastante cansativa, né? Mas... Bom, segundo o Jovem Nerd, o meu quarto é um chroma key gigante. Na verdade, eu sou o as da edição. Mas eu tenho... Na verdade, foi basicamente porque era a maneira mais rápida de fazer. Eu falei assim, ah, é o meu quarto... E às vezes eu sou um puto de um vacilão também. Eu deixo... Às vezes eu tenho umas toalhas penduradas. E eu falo, putz... Depois que eu gravei, eu falei, ah, que vergonha, deixei os negócios lá. Mas eu falo, ah, não vou gravar de novo. Chega. Ficou bom, ninguém vai reparar. Muita gente só escuta o que eu falo, né? Ah, é só... Eu não fico olhando para a minha cara. Tipo podcast. Tipo podcast, né? Tem a duração de um podcast mesmo, né? É só você falando. Não precisa olhar para a cara desse cara. Não precisa olhar para a cara desse cara. É, não. Ninguém vai se apaixonar. Você é um cara que... Temas polêmicos agora. Vamos tocar em temas polêmicos. Não tem limitações aqui. Ah, que bom. Você está sendo perseguido na internet. Isso te incomoda? É que, na verdade, a gente está em uma fase muito difícil do país, né? A gente está em uma fase em que as pessoas estão muito agressivas com opiniões diferentes das suas próprias. Exatamente. E quando você cria um estereótipo, que nem para mim foi criado um estereótipo de que eu sou um mau caráter, de que eu sou um cara que inventa histórias e que tem uma agenda... E eu vou dizer uma coisa. ...petista, comunista, não sei o que, ateísta. Então eu vou dizer uma coisa. As pessoas não conhecem o Pirula pessoalmente e eu posso dar esse relato. Ele é exatamente isso. Exatamente. Impressionante como acertaram. Impressionante. Um filho da puta, né? Eu sou não valido nada. Então, e aí, quando começaram a inventar essas histórias, aí eu falei assim, não, agora já está começando a ficar uma coisa... Assim, sabe? Depois do terceiro, sabe? O pessoal olhando feio na rua, aí o pessoal me xingando, aí você recebe um e-mailzinho do cara dando o teu endereço e falando que vai te cobrir de porrada. Aí você começa a ficar assim, é, é. Acho que passou do limite. Acho que passou do limite. Pirula, você atinge muita gente. Teu canal tem quase 500 mil pessoas. Tem alguma história de alguém que veio até você para falar, você de alguma forma me tocou, mudou a maneira que eu penso sobre alguma coisa? O que eu achei legal, por exemplo, foi um relato. Esse relato foi bem... Um dos. Eu recebi mais de um relato parecidos. Mas esse daí foi um que marcou bastante. Que era um rapaz, que ele era gay, e ele tinha sido expulso de casa quando ele era ainda adolescente, pelo pai, que o pai era extremamente... Enfim, não aceitava essa situação do filho. E mandaram para o pai dele o meu vídeo da homossexualidade, explicando a homossexualidade do ponto de vista biológico. E disse que o pai do rapaz ligou para ele. Disse, olha filho, a gente não se vê há tantos anos, mas eu te expulsei de casa, vamos conversar, não sei o que, sabe? Aquilo, quando eu fiquei sabendo dessa história, aquilo, eu falei assim, tá, ok. Sabe, aquela coisa assim, se eu tivesse tido um view na vida, um view na vida, tivesse feito só aquele vídeo, aquele vídeo, tivesse tido uma visualização, se tivesse tido essa visualização, podia morrer feliz. Olha, cara, muito brega o que você falou, mas verdadeiro. Eu sei que saiu do coração. É, então, tá vendo? É verdade, né? Às vezes você não percebe que, porra, é realmente, toca pra caramba. Se realmente foi pra isso que você criou, já tá valendo. É, pode ser que tenha sido uma historinha inventada, e que o cara, na verdade, quisesse, sei lá, me vender a Herbalife, mas tipo, de qualquer maneira. Seria muito filho da puta. É, mas de qualquer maneira. Falando nisso, quer perder peso? Pergunte-me, tô aqui, pergunte-me como. Pirula. Obrigado, irmão. Valeu, valeu. Eu que agradeço aí a chance. Continua com o trampo aí, que é do caralho. Eu vou continuar, assim, espero. E você também. Pode. E aí, gostou do 8 Minutos dessa semana? Claro que você gostou. Difícil fazer 8 Minutos com o Pirula, que é um cara que fala de muitos assuntos. Eu optei por falar um pouco da trajetória dele na internet, mas teria muita pauta pra trocar uma ideia com ele. Eu, com certeza, vou criar um quadro aqui no meu canal do YouTube, onde eu posso me esticar um pouco mais sobre uma série, de assuntos, e o Pirula é um cara que eu quero que esteja presente num quadro como esse pra eu bater um papinho. Beleza, gente? Gostou do vídeo? Deixa seu like. Também coloca aqui na caixa de comentários aquele que você quer ver no 8 Minutos. E não esquece, toda quinta-feira, 11 horas da manhã, tem 8 Minutos, aqui no meu YouTube. Um grande beijo pra você, até a próxima. Tchau, tchau.